Fala comigo, galera do YouTube, beleza? Galera do YouTube, seguinte, mano, vou falar de uma parada aqui que pode gerar muita ansiedade em você, principalmente você aí que já vendia no Instagram antes da pandemia. Então, já chega deixando like, tá? Porque esse canal aqui, ele é totalmente instrutivo, te instrui a dar certo na sua loja de suplementos ou pra você que quer começar no ramo, esse é o canal pra você seguir. Galera, meu nome é Eric, eu sou fundador aqui da Caveira Suplementos, tá? E hoje eu vou falar sobre métricas no Instagram, visualização nos stories, compartilhamento, enfim, tudo isso. Cara, primeiramente, eu vou te falar logo de cara no vídeo. Eu tenho uma solução que vai melhorar a tua vida em relação a isso. E é uma coisa que eu faço muito aqui, beleza? Galera, se você, se você paga boleto, obviamente, visualização não faz você pagar boleto. Mas, massageie o seu ego. Quanto mais visualização nos stories, não importa se você não tá vendendo nada, se você tá na... Mano, se tu não vendeu nada no dia, se você não tá batendo a meta há três meses, Mas o teu reels é compartilhado, o teu stories tá bombadão. Isso, de algum modo, acredita em mim, isso, de algum modo, compensa. Às vezes, você não tá vendendo, você tá passando por uma situação ruim, Mas ali, teu vídeo deu engajamento. Cara, não é assim que a banda toca, tá bom? Então, isso, quando você bota o foco em algo que não depende de você, você fica ansioso. Não tem como você mudar as métricas no Instagram. Não tem como você aumentar a visualização nos seus stories, tá? Pra galera que pegou o pré-pandemia, cara, pré-pandemia, tinha muito mais visualização. Na pandemia, vamos pensar o seguinte, na pandemia, todo mundo parou de trabalhar, Todo mundo foi em casa, né? A maioria das pessoas. Ou seja, todo mundo tava com o telefonezinho na mão. Cara, visualização nos stories, aqui do Instagram do Caveira mesmo. Na pandemia, era 5 mil. Hoje, mil, mil e quinhentos, e olha lá. Por que isso, Eric? Porque as pessoas estão ocupadas. As pessoas estão na rua. E outra, as pessoas estão cansadas. As pessoas estão cansadas de ficar navegando no Instagram. Por quê? Porque já chegou num ponto que está sendo prejudicial, tá? O cara fica ali o dia inteiro e não produz no trabalho, é demitido, tem problema em casa com a esposa, com os filhos, não dá atenção pros filhos. Então, galera, você precisa entender que a visualização não depende de você, tá? E nesse vídeo aqui eu vou falar o que você tem que fazer pra que essas visualizações que você tenha virem venda. O que você prefere? 200 visualizações e 20 pessoas comprando ao longo da semana? Ou mil visualizações e uma pessoa comprando? Cara, não tem sentido. Você ficar querendo visualização, você vai trabalhar de influência? Provavelmente não. Cara, isso não existe. Nem eu que sou influência de marca de suplementos, de marca de coqueteleira. Fico apegado à visualização. Porque não é isso que bota grana no bolso. Não é visualização, é venda. E o seu poder de venda está diretamente ligado ao fato de você estar conectado com a sua audiência. Seja ela de 200 pessoas olhando os stories, ou de mil, ou de 10. Não importa. Se 10 pessoas olharem e as 10 comprarem, seu Instagram é a melhor ferramenta do mundo. É assim que você deve pensar, gente. Tá? Leozinho, roda a vinheta do PDS aí. Logista, tá curtindo o videozinho aí do YouTube? Claro que tá. Então, aproveita que eu tô passando aqui pra avisar que o VDS entrou em Black Friday. É a única vez no ano que tem desconto no VDS. E eu tô liberando aqui um desconto absurdo pra uma quantidade limitada de pessoas. Ou que querem começar a sua loja, ou que querem transformar a sua loja em referência. Vai no link aí, beleza? Lê a página, lá no final tem um botão, você vai pro WhatsApp do vendedor, ele libera o cupom pra você usar. Paga e entra no VDS. Aproveita. Vagas limitadas somente esse mês de novembro. Tá? Bora! Então, galera. No VDS eu ensino você a vender pelo Instagram. Em nenhum momento eu prometo que você aumente a visualização. Em nenhum momento eu prometo que você vai aumentar seguidor. A não ser por tráfego pago. Tá? Eu ensino isso no VDS. Sendo você aumentar a sua base com tráfego pago. Mas, cara. Vamos lá. Eu vou dar aqui três dicas pra você vender mais nos seus stories. Beleza? Galera, a primeira dica é que você interaja. E interagir não é só fazer um vídeo, não é só postar. Interação vem dos dois lados. Tá? Interação. Então, são ações dos dois lados interligados. Beleza? Então, caixinha de perguntas, enquete. Vamos começar aqui fazendo uma pesquisa de mercado. Tá? Então você vai abrir seus stories. Beleza? E você vai contar uma breve história. Pode ser por texto. Vamos lá. Tô inventando aqui agora. Eu, Eric, nos meus 15 anos, queria ganhar massa muscular. Tinha vergonha de ficar sem camisa, pois era muito magro. Meus amigos da escola já tinham uma carcaça. E eu demorei muito pra adquirir a carcaça. Só com 17 anos que foi aparecer alguma coisa. Bal, contei. Logo em seguida, você convida o seu espectador a contar alguma história. E você aí? Já passou por alguma situação parecida? Coloca aqui na caixinha de perguntas. E aí, cara, algumas pessoas vão dar o relato pra você. Bal, dê o relato pra você. Cara, você gentilmente chama cada um no direct. Agradece pelo relato. Diz que você... E, cara, isso muitas vezes é verdade. Que você tem alguns clientes que passaram pela mesma situação que elas. Ou seja, você vai espelhar seus clientes com a situação delas. E você resolveu esse desafio com seus clientes com alguns produtos específicos. Que, obviamente, você vai oferecer pra ela. E aí, você vai perguntar pra ela. Vamos supor que o nome dela é Cláudia. Oi, Cláudia. Muito obrigado por deixar seu relato lá. E a situação parece muito com o de uma cliente minha, Maria. Ela utilizou o kit tal, tal, tal. Por tantos meses fez caminhada. Fez aeróbico. Aumentou a ingestão de água. Fez uma dieta ali controlada. E ela perdeu x quilos. Faz sentido pra você? Quer que eu te apresente um pouco mais? Bingo, vendeu. É isso que importa, irmão. Não é visualização. É isso que importa. Grana. Beleza? Grana. Não fica preso. Não fica preso à visualização. Porque tudo que você bota energia aí, que não depende de você, é um convite, meu irmão, à frustração. Convite à frustração. Beleza? Galera, a Full Life, Full Life, marca aqui, patrocina aqui o canal, tá com uma condição top agora no mês de novembro, tá? Tem três kitzinhos que eu montei. Tá lá com o representante. Beleza? Se você tiver representante, fala que é meu primo e que quer ver os kits do Eric. Se você não tiver representante, o link tá aqui na descrição direto. Beleza? Vai lá. Então, galera, aqui no Caveira não foi diferente. Antes da pandemia tinha muita visualização. E depois, baixou. Mas uma coisa, galera, aconteceu. As vendas aumentaram. As vendas no Instagram são constantes. Por quê? Porque venda é método, é estratégia, é processo. Venda não é visualização. Venda não é rios que viraliza. Venda é técnica. Isso que eu passei pra vocês agora é técnica. É pura técnica, irmão. Eu não vou chegar pra você e falar, ó, faz três rios por dia. Faz uma dancinha pra aumentar sua visualização. Sua... Eita! Pra aumentar sua visualização, não. Nunca vou fazer isso. Sabe por quê? Porque vai aumentar sua visualização e você não vai vender. Você precisa ter técnicas de venda. Pra quando a sua visualização for aumentando, você estar preparado. Então, esteja preparado, tá? Técnicas de venda, galera, no meu curso Faculdade do Vendedor de Suplemento, tá aqui o link aqui embaixo também. Vou ficando por aqui. Só bora. Tamo junto. Tchau! 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 Obrigado.